O aplicativo WhatsApp foi bloqueado na tarde de segunda-feira, dia 2 de maio. Mas e aí? Fica 72 horas sem o aplicativo. Será que vai ser bom ou vai ser ruim? Nós viemos até a cidade de Limeira na praça e vamos conversar agora com a população. É ruim, é péssimo. Você costuma usar bastante o aplicativo? Bastante. A gente usa bastante o WhatsApp. Até porque crédito está difícil de gente pôr. Então todo mundo usa, todo mundo. Até a empresa ultimamente está usando o WhatsApp. Para a gente fica difícil, né? E aqui para a comunicação com os amigos, com a família, acaba atrapalhando, né? Totalmente. Não só para os amigos, com a família, como para o trabalho também. Você ficou sabendo agora pela gente que o aplicativo WhatsApp foi bloqueado. Bom, para você, foi peca de surpresa agora, isso é bom ou é ruim esse bloqueio do aplicativo? Ah, é ruim porque muitas pessoas usam e como você me disse que foi bloqueado por causa lá do pessoal. Eu acho isso muito injusto porque tem gente que precisa usar e por causa disso todo mundo acabou levando a culpa. Muito injusto isso. Você costuma usar bastante o aplicativo para falar com os amigos, com a família e tal? Sim, uso bastante. Nossa, não sei nem o que eu vou fazer durante essas 72 horas. Bom, e você? Isso atrapalha? É bom ou é ruim? Como é que é? Eu acho que é ruim, sim, porque tem muita gente que até mesmo trabalha pelo WhatsApp. Não pode ficar essas 72 horas sem. Enfim, é um aplicativo que você está sempre se comunicando com as pessoas. Isso quer dizer que em 72 horas talvez você não possa se comunicar com outra pessoa. Bom, William, o aplicativo WhatsApp foi bloqueado nessa segunda-feira. Bom, para você que foi pego de surpresa também, que não sabia disso, como que vai ser agora essas 72 horas sem o aplicativo? Vai ser meio complicado porque eu usava muito para conversar com parentes, minha namorada mesmo e agora fica meio complicado. Por quê? Eu não tenho tanta condição de colocar crédito todo mês. E a internet é mais fácil, pois você tem um pacote acessível, é um preço de baixo custo e dá para você usar a qualquer momento dentro da sua residência. Agora, a partir do momento que bloquearam, como que eu vou estar comunicando com os meus parentes, com meus amigos e a minha namorada? Então, isso vai atrapalhar e muito quem utiliza o aplicativo. Sim, muita gente. Principalmente pessoas que usam também para trabalhar. Pois tem muita gente que não só usa para comunicar com seus familiares, mas sim para trabalho. É, e muita gente foi pego de surpresa porque não sabia dessa decisão. E aí, você, o que acha, hein? Bom, para mais informações, para você que não sabe ainda dessa decisão da justiça, você pode entrar no nosso site www.aqueteagito.com. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.